Qual dos dois? O Abel, o Abel Ferreira, o Abel do Palmeiras. O Abel é um cara muito sábio, cara. Um cara muito inteligente. São estilos de jogos diferentes. Mas o Abel não foi, não chegou no Brasil, ganhou isso tudo de título porque ele tem um cabelo liso, com falácia, não é muito trabalho, amigo. Não é porque ele nasceu português também, né? Trabalho diferente, tipos de trabalho diferentes, Diniz é um tipo de trabalho. Abel é outro tipo de trabalho. Mas você pega o time do Abel, como é que é o Palmeiras? O Palmeiras é um time muito sólido. Essa solidez já veio com o Luxemburgo, já veio com o Filipão. Quando nós estávamos nos Palmeiras, ficamos mais de um turno sem perder com o Filipão, que faz esse trabalho defensivamente, os caras são bons pra caramba. Luxemburgo, ganhamos o Campeonato Paulista depois de quantos anos? Muito bom, Vídeo. Então o Abel me pega um time já estruturado e com a inteligência dele ele me alcança, mexe algumas peças. Hoje você pega o Palmeiras, você pega o meio do Palmeiras pra trás, é um time sólido pra caramba, cara. Você pega o Palmeiras lá com os três atacantes dele, lá que o Rony, pra mim, teria que ter oportunidade também na seleção brasileira. Eu já falei, gente. Ó, o Rony eu briguei pra levar ele pro Palmeiras. Leva, tem que trazer esse jogador, leva esse jogador, traz esse jogador, leva esse jogador. O cara tem um metro e não sei quanto, metro e meio, e o cara ganha a bola de um metro e noventa no alto. Rasga o nego no alto, ganha a bola e vem no chão, briga toda a bola e faz gol. Ele não tá fazendo gol porque, por um acaso, não. É fazendo gol porque o camarada, ele busca fazer gol, cara. E só fazendo um parêntese, a importância de sonhar, olha como tudo, na verdade, se encaixa. Você tá falando da importância de sonhar. O cara sonhou, quantas vezes o Rony tentou fazer o gol de bicicleta, sonhou, batalhou, o pessoal ridicularizando, fizeram perturzinho. E saiu mais bonito do que ele pensava. Foi um golaço que ele fez. Olha a importância de resiliência. Então, o Abel, ele monta um time já estruturado, claramente, mas, cara, ele move algumas peças ali e faz... O Palmeiras dificilmente perde.